Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, mano Porque o YouTube tá complicado, galera E sério, ele não tá enviando pra vocês Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, mano Ontem eu fiquei bem chateado com o episódio de Boruto, velho Sei lá, acho que o YouTube bugou ele Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, galera Pra, mano, continuar, sabe? Cada vez mais, 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 mais Se vocês querem um episódio, mano, de meia hora de Boruto, mano Vamos chegar a 10 mil likes Até o próximo vídeo de Boruto Que eu sei que vocês conseguem, galerinha Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei E se inscrever no canal, galera Ativar o sininho também, velho Porque é muito importante que você ative o sininho Pra você não perder nenhuma novidade, beleza? E também, velho, se inscrever, velho Se inscrever no canal que é muito importante também E, mano, me siga lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, mano Que você pode, mano, ver o que eu faço no meu dia a dia O que eu tô fazendo, tá ligado? Ter um contato mais próximo comigo, beleza? Bom, já saiu um vídeo no canal hoje Hoje, galera, de Pixelmon 5.0.3 E daqui a pouco sai Pokémon XYZ Entendeu? Eu conto com todo mundo aí embaixo Com o like no YouTube Tamo junto, galera Valeu Falou Tchau Vamos, Tishatsu A gente tem que encher a minha mãe Rápido, 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 rápido Vamos, vamos Meu Deus Vou marcar aqui, Kunai Meu Deus, Tishatsu Tem um monte de Zetsu ali ainda Quantos Zetsu? Meu Deus Tem alguém lá no meio Quem que é? Quem que é? É minha mãe É minha mãe, meu Deus Rinata Rinata Eles estão de outro jeito pra mim Fica pra trás, Rinata Fica pra trás Eles estão com outra... Ai, eles estão... Viveram um Zetsu Meu Deus Cuidado, mãe Cuidado, mãe Eles estão se transformando em outra pessoa Esses Zetsu são meio estranhos Eles são esquisitos Eles estão meio diferentes Eles viram Zetsu Eles viram... Mãe, cuidado, mãe Não fica no meio deles Meu Deus Eu tô tentando Ai Calma, calma, calma Mãe, cuidado Ai, meu Deus Tio Sasuke, minha mãe Faz tempo que ela não luta Tio Sasuke Calma, calma, calma Que eu vou tentar ajudar ela Mãe, mãe, mãe Cuidado Ai, meu Deus do céu Quanto, 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 quanto Ai, meu Deus do céu Lá tem mais Tem mais Tem mais lá Ai, meu Deus Mãe, meu Deus do céu Mãe, cuidado Tio Sasuke Tio Sasuke, Tio Sasuke Tio Sasuke, não sei Ai, meu Deus Tio Sasuke Ai, que foi Tio Sasuke Tio Sasuke Ai, meu Deus Tá Você tá bem, mãe? Você tá bem? Sai de perto Tio Sasuke, minha mãe Ai Pronto Aquilo era Calma, calma, calma Meu Deus O que você tava fazendo sozinha, mãe? Ai Eu tive que ser Ai Isca Pra o seu pai conseguir tirar a rimahori daqui Mas Cadê o meu pai? Por que ele não liguei com você? Ele foi tirar a rimahori daqui Naruto Conseguiu? Ele conseguiu Conseguiu E você ficou de isca Ai, eu vou matar aquele velho idiota Você não vai nada, Boruto Eu vou sim Eu, meu filho de isca Mas ele aceitou Você é minha mãe ainda Era isso Eu vou deixar seu irmão na mão deles Ai, tá Vamos enfrentar logo eles Meu Deus Eles são muitos Tio Sasuke Meu Deus Eles são muito Meu Deus Meu Deus Jutsu, bola de fogo Vai Tio Sasuke Meu Deus O que aconteceu com eles? Meu Deus Nossa Tio Sasuke Eles são muito Eles são muito Ai Calma, calma, calma Meu Deus Ele parece Deve ser uma diferença de zetas Isso daqui Tá vendo que eles tão piscando Às vezes E por que eles estavam atrás da minha mãe? Será que eles não estavam deixando a minha mãe embora daqui? Eles não querem me deixar embora Por causa do meu biakugan Ah, então eu entendi agora E por que eles Eles vão explodir a lua Que? Eles vão explodir a lua? Vem pra cá, vem pra cá Sim, por isso que eles não querem me deixar embora Por que eles vão explodir a lua, mãe? Boruto, derrota eles logo, Boruto Ai, eu tô dentro de onde sai A minha espada A minha espada Ai, meu Deus do céu Esses caras tão me irritando Usa seu chakra, Boruto Tá Ai, tá Eu derrotei alguns, o Sasuke Ai Eles querem um biakugan da minha mãe Eles não vão conseguir Eles não vão conseguir Levar o biakugan da minha mãe Eu vou levar Deixa eu te falar de fogo Bate o Sasuke Boa, boa Olha Acho que aqui já O que você fez? O que você fez? Eu não sinto, Sasuke Não foi seu renegan, não? Não Ai, meu Deus do céu Tá, vamos salvar a minha mãe Minha mãe tá lá em perigo ainda, do Sasuke Olha a minha mãe Calma mãe, calma mãe, calma mãe Ai, saiam de perto da minha mãe Ai Ué Nossa Ai O que foi isso, Sasuke? Boruto, cuidado com isso O que foi o Sasuke? Foi seu renegan? Quanto poder é esse? Ou é eu que tô fazendo isso? Eu acho que é você, Boruto Que eu não tô sentindo nada, meu Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo desse poder Ai, cuidado, mãe Cuidado, mãe Cuidado Mãe Mãe, usa com o Jutsu, mãe Você só tá batendo nele Escutar o Jutsu Ai, filho Vai, mãe É os últimos É os últimos Tá, vamos derrotar eles logo Temos que correr pelo tempo A lua vai explodir Como assim a lua vai explodir? Ninguém me conta não Eles querem explodir a lua Porque o plano deles não deu certo? Ai, calma Esses caras tão me irritando Ai, tá, Tio Sato Tô indo, tô indo Tô derrotando esses últimos aqui Ai, pronto Muito bom Acabou todo Tem o último lá, o último Ai, meu Deus do céu O que que eles tão fazendo? Vai, Tio Sato Derrota ele com o Jutsu Vai, logo Ai, tá Muito bom Cadê a minha mãe? Mãe? Ai Que nada Cadê você, mãe? Ela tá ferida, será? Mãe, você tá ferida? Não, não, Boruto Por que que eles querem explodir a lua, mãe? É porque o seu pai conseguiu pegar a sua irmã E... O que que tem? Eles querem explodir a lua Porque o plano deles não deu certo? Exatamente E daí, eles não queriam me deixar sair Por causa do meu, Biakugã Ai, mas a... Cadê o papai? Ai, tem mais um ali Vai, mãe, derrota esse Ai, meu Deus do céu Esses caras tão me irritando Cadê ele? Cadê ele? Eu acho que minha mãe derrotou ele já Ai, esse daqui não vai coisar Não vai... Parece que é o inicial Talvez é o Zetsu inicial Deixa eu só Acho que eu achei um negócio aqui diferente O que? Cadê você? Tem tipo um negócio escrito aqui no chão Foi que nem outra vez Lembra, Renata? Lembro Foi a Kurama O que que é isso? Alguém me fala o que que é isso Foi a Kurama Isso aqui é a marca de socorro É, que está já tudo bem já Missão cumprida Isso Mas por que ele é tão grande? Quem que escreveu tão grande assim? A Kurama A Kurama Então quer dizer que o papai já está indo para a terra? Sim Então vamos onde que a terra exploda Meu Deus do céu Se ela explodir com a gente A luz explodir aqui A gente está ferrado Meu Deus do céu Vamos, vamos Mas a Remauri está bem mesmo Você está com o papai já? Tá, tá, filho E por que que o Shikamaru não ficou disso? Que ficou você? Porque ele precisava do Shikamaru para sair daqui Tinha mais atrás deles Eu me dividi e a metade Mais da metade veio atrás de mim Ai meu Deus do céu, mãe Eu falei para você não ficar sozinha, tio Shask Eu falei É, verdade Vamos sair daqui logo Antes que essa luz exploda E a gente fica aqui Você lembra o caminho de volta, tio Shask? Lembro, vamos Me segue Ai, tá bom, vamos, vamos Onde que era, tio Shask? Vem, vem para cá Ai, cadê minha mãe? Vamos, mãe Renata Ai, cadê esse caminho de volta? Os Zetos ainda estão em volta Os Zetos ainda estão em volta Ai meu Deus do céu Cadê esse cara? Cadê o laguinho, tio Shask? Ai Vamos chegar daqui, tio Shask Rápido, 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 rápido Aqui, ó Vamos, vamos Aqui o lugar de volta Deixa aqui caso tiver alguém ainda Vai, eu vou pular aqui Ai meu Deus do céu Tio Shask já foi Meu Deus do céu Isso, tudo vai ser explodido Ai, todo mundo já foi Ai, não, 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 não Ai meu Deus do céu Será que eu vou também? Ai, mas se meu pai não te... Meu Deus, começou a explodir tudo Meu Deus, meu Deus Ai meu Deus Ai, tio Shask Achei que a gente não ia chegar na vila a tempo Meu Deus Aquela lua começou a explodir Ai, tô muito cansado Ainda bem que conseguimos, né, Boruto? É verdade Mas aqueles Zetos eram muito chatos, tio Shask Meu Deus do céu Mas acho que a gente batalhou muito bem contra eles Nossa, você foi muito bem Você me deixou impressionado e fiquei muito orgulhoso de você, entendeu, Boruto? Você me emocionou, tio Shask Depois de tantos tempos de treinamento, tantas coisas que passamos Dá pra ver que você melhorou Mas mesmo assim, você tem que controlar um pouquinho, um pouquinho ainda a tua raiva Mas eu vi que você melhorou Quando você jogou aqueles Zetos pra longe, eu fiquei impressionado Eu achei que era seu Rinnegan, mas era eu? Era você, não era eu Meu Deus, então Eu tô progredindo, então, nos treinamentos Meu Deus Sim Mas tudo bem, então, Tio Shask Eu vou lá pra casa que eu tenho que ver minha irmãzinha Ver se ela tá bem, tá? Tudo bem, Boruto Até amanhã, tio Shask Até Ai, meu Deus, o tio Shask me elogiou Eu achei que isso nunca ia acontecer Meu Deus do céu Ai, mas será que a Rimaori tá bem? Eu espero que ela esteja Será que eles já estão em casa? Minha mãe, meu pai, todo mundo Cheguei Nossa Tem ninguém em casa? Pai? Mãe? Será que tá todo mundo cansado e foi dormir já? Meu Deus do céu Tá Deixa eu ver aqui Parece que Ué Meu pai tá cuidando da minha irmã Meu pai tá dando atenção pra minha irmãzinha Eu falei, filho O que foi, mãe? Eu falei pra você que seu pai se importa demais com vocês Ele só é muito ocupado E eu acho que com isso Agora ele vai dar mais atenção pra vocês Ele tá Ele tá se sentindo culpado pela Rimaori, mãe? Sim Ai, ele sempre faz isso, né? Sim, filho Mas a culpa é minha e não do meu pai Eles queriam a mim, mãe Ai, mas tudo bem Então eu vou dormir, tá, mãe? Tá, filho Boa noite Ai, meu Deus Eu não sabia que meu pai se importava tanto com a gente Então o que minha mãe falou sempre foi verdade Ele realmente se importa com a gente E ele só é muito ocupado Ai, eu preciso dormir Eu tô muito cansado Ai, meu Deus do céu Eu tô muito cansado E eu tô muito cansado Eu tô muito cansado